aí ó que no proibido ó menina que acabou de pegar em aqui é grande rapaz o tamanho do anzol, o anzol sumiu na boca dele rapaz, o Samuelzinho ali ó, um salve aí Samuel, achei que não ia andar pra caramba, ele falou que era dois quilômetros, não é, andou dez ó, saindo um pernilzinho, de novo tá ruim virar do rio aqui ó, o Samuel batendo as fotos ali é isso aí, o Samuel falou que tem tilapia aqui hein, tem tilapia aqui Samuel? tem? vê se pega umas dez cada um cova ali do menino já tá cheio ó olha lá ó, cheio de água lá ó é a hora de ir embora ó, e aí Samuel? bastante? olha os quilos olha os quilos olha os quilos aí ó tem uns quantos quilos aí de cará? uns cinco rapaz, abre aí Samuel, vou saburar ó rapaz, cada carazão moço aí, aí ó, joga aí, joga aí, joga aí no borde vamos ver vamos ver aham rapaz que tamanho dos pirtelos tudo miúdo olha gostando? grande hein que fritinho olha o canal você é doido é isso aí, é hora de ir embora bora pra cá, atravessar o rio atravessar a lama hora de satolar hora de satolar agora isso aí